Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone E vocês vão ver hoje a montagem do tiro 129 Desculpa se está balançando aí que eu estou gravando com o celular Porque eu terminei de montar de madrugada E já não estava mais a melhor luz do mundo para eu gravar Beleza? Então é isso daí, fica com o vídeo de montagem É montagem exatamente como pede o manual, né? Tudo fazendo, tudo conforme o manual No próximo vídeo a gente vai fazer a configuração Instalação do receptor, não está a instalação do receptor Neste vídeo, ok pessoal? Mas no próximo a gente faz a instalação do receptor E a configuração do drone, beleza? Então é isso daí, dá like no vídeo pessoal Ajuda aí, quebra o galho, me ajuda para o YouTube poder recomendar Dá mais força aqui para o canal Então quebra esse galho, dá essa força para a gente Dá o like aqui no vídeo E fica aí com o vídeo de montagem Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal E marca o sininho, ativa o sininho lá Deixa ele preto para receber as notificações Sempre que eu coloco vídeo novo aqui, fechou? Então é isso aí pessoal, fica com o vídeo Bom pessoal, estamos aqui com o frame do tiro 129 Eu já fiz a montagem básica, tá? O que a gente tem que fazer? É muito simples, tá pessoal? Nós temos naquele saquinho de parafuso O que nós temos? Nós temos quatro parafusos bem mais longos Depois nós temos quatro parafusos intermediários Não tão longos Depois todos os outros parafusos têm a mesma medida Então é bem simples de montar O que você vai fazer? Vai pegar essa cruz que tem aqui embaixo Vai colocar no centro os parafusos mais longos Nas extremidades os parafusos intermediários Vai colocar os braços, ok? E o plate do meio, né? Aqui em cima Se você olhar Deixa eu dar um zoom aqui Ele tem quatro, junto no kit lá Quatro porcas que elas se encaixam aqui, né? Dentro Tem uma estriazinha Você coloca aqui E depois quatro porcas com alto travante, tá? Deixa eu deixar aqui Que o foco acerte Dá para vocês verem melhor, tá? Então essas aqui vão no centro Nota que o parafuso ele passa É isso daqui que nós vamos usar para prender Aqueles montantes de nylon, né? Que são os standoffs que nós vamos colocar aqui E nas laterais os parafusos com trava, ok? Feito isso, pessoal O que nós vamos fazer? Nós vamos separar os motores E já vamos fixar os motores aqui Qual é a ordem dos motores, tá? No Betaflight, já falei aqui da frente Já falei várias vezes em vídeos aqui do canal Motor 1, motor 2 Olhando a frente do drone aqui, tá? Motor 1, motor 2, motor 3 e motor 4 Certo? Motor 1 com a rosca de porca preta, tá? Que é a que vira no sentido anti-horário Nós vamos fixar aqui Depois o motor 2 com a porca cinza, né? Que vira no sentido horário Nós vamos colocar esse daqui Depois o motor 3 no sentido anti-horário E motor 4, desculpa Motor 3 aqui no sentido horário E o motor 4 no sentido anti-horário Ok? Então nós vamos... Eu vou fixar os motores aqui Uma coisa é o seguinte Eles mandam um termo-retrate aqui 4 termo-retrates Que é pra você colocar aqui no frame, ok? Ou colocar aqui nos motores, certo? Colocar aqui dentro dos fios dos motores Ele não passa aqui dentro do frame Igual no tiro 99 Você coloca aqui Pra dar um pouquinho mais de proteção Em caso de você acertar uma hélice Alguma coisa assim Numa queda Cobrir aqui Então é interessante montar esse daqui E depois a gente já retrai Esse termo-retrátil aqui Beleza? Então eu vou fixar os motores Como que nós vamos fixar os motores? Nós temos aqui nesse saquinho Que vem esse monte de parafuso Uma série de parafusos Tem aqui um que veio a mais Esse aqui é o bem mais longo Deixa eu ver se sobrou um intermediário Que sobrou Esse aqui é o intermediário Que vai aqui nas pontas, ok? E depois nós temos vários outros Que são desses menores Que vão três em cada motor Ok? Então eu vou fixar os motores aqui Vou pegar um deles aqui Pegar o motor 1 aqui E vamos fixar o motor 1 De que maneira, pessoal? Parafusinho Aqui, ó No Como é que fala? No furo, certo? Ó, nota que ele passa Não muito, tá? É o suficiente pra Que a gente possa Soldar o motor, né? Que a gente possa prender o motor aqui, ó Vamos colocar um aqui Vou pegar a chave 2,5, ok? E vamos apertar aqui, tá? Nota que você precisa deixar Um espaço pra alinhar O restante dos motores aqui Vamos pegar mais um outro parafusinho O restante dos parafusos, desculpa Primeiro encosta todos os parafusos, ó Certo? E só depois aperta bem, ok? Deixa o foco voltar aqui Tá aqui, ó Tá? Então você coloca aqui só 3 Esse frame aqui Não usa os 4 Fabiana, mas pô Não usa os 4, não Tem uma série de frame Principalmente de drone de corrida Que a gente usa até Às vezes até 2 parafusos somente Ok? Então tá aqui, ó Motor 2 fixado Deixa eu afastar aqui Tá? Motor 2 fixado Agora eu vou fixar todos os outros aqui Né? Lembrando Porca preta Depois aqui nós vamos colocar Porca prata Ok? Vou fixar todos os motores E a gente já continuou o vídeo Bom, pessoal Já fixei aqui os 4 motores, né? Tudo na ordem correta Preto Prata Prata Preto Ok? Então aqui o motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 O que nós vamos fazer? Já vou deixar aqui dentro Termo retrátil Já passado Tá? Porque senão Depois a gente corre o risco de soldar Uma das poucas Nós vamos ter muito pouca solda Nesse drone, tá, pessoal? Mas pouca mesmo Ele é todinho Feito de encaixe, né? Já vem com todos os conectores Ele é bem tranquilo de montar Acho que foi uma Bela de uma evolução Do tiro 99 Certo? E do 109 E do 79 E assim por diante A única coisa que eles podiam ter melhorado É colocado esses motores aqui Com os cabinhos De silicone, né? O cabo é bem rígido Então isso daqui foi uma Uma falha Legal Depois o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 4 stand-offs Desse daqui de nylon, né? Pegar 4 Todos eles são mais ou menos A mesma medida E nós vamos Parafusar aqui, ó Nesses Parafusos que ficaram mais longos Então nós vamos parafusar aqui Não precisa apertar com alicate Fazer nada Aqui já fica bem Bem firme, tá? Só apertar bem aqui Com a mão mesmo E já vai dar conta Se você pegar Ficar forçando muito Você vai acabar Espanando Ok? Então vamos lá E deixa eu aproveitar E já ligar o meu ferro de solda Aqui E nós vamos começar A soldar Né? Então deixa eu já ligar aqui Preparar o stand Né? Esse aqui tem Que fazer solda Deixar aqui mais ou menos 360 graus 370 graus E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o ESC, tá pessoal? O ESC Se vocês olharem aí no manual O que nós temos? Nós temos somente que soldar O cabo XT60 Nele aqui E soldar Os motores A ordem qual que é? Você pega O ESC com todos esses componentes aqui A parte de baixo E aqui a parte de cima O ESC vai encaixar Aqui, ó Desta maneira aqui, ó Deixa eu encaixar direitinho aqui Pra que vocês possam ver Mais chato de encaixar A primeira vez Tá aqui E é dessa maneira que nós vamos Deixar o ESC soldado aqui Tá? Eu vou usar os próprios parafusos aqui, ó Olha que bacana Vou usar os próprios parafusos aqui E vou pegar Colocar duas porcas aqui nele Bem separado Tá? Pra fazer o que? Pra soldar O conector Primeiramente aqui O nosso conectorzinho XT60 Ok? Só prendeu uma aqui Já é mais do que o suficiente Tá aqui Prendeu bem O nosso conector XT60 Não tem Nenhum tipo de De dificuldade Ele tem o plug vermelho Que é o positivo E o preto Que é o negativo Ou o GND Aqui no nosso No nosso ESC O que nós temos? Tem aqui um BAT Que é o positivo E o GND Que é o negativo Você pode soldar de duas maneiras Ou com ele aqui por cima Ou por baixo Tá pessoal? Eu vou soldar por baixo aqui Pra ficar mais Limpa a solda aqui Ok? Então vou encaixar Ele aqui A nota que já Ficou bem fácil Ali E vamos pegar aqui Nosso ferro de solda Estanho O uso da Best 60-40 Já falei várias vezes Aqui no canal Em tudo quanto é vídeo de montagem Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos encostar aqui Colocar um pouquinho de solda Deixar aquecer O terminal e o cabo E depois fazer uma solda Bem caprichada aqui Tá pessoal? E ó Puxa o ferro pra lateral Tá? Deixa eu fazer aqui O pior é que eu não consigo Dar mais um do que isso Tá? Mas é bem simples Ó Encosta a ponta do ferro de solda No cabo primeiro E no terminal E depois começa a colocar Estanho Tá pessoal? E deixa ele bem Aqui pode colocar bastante Estanho Tá? Fazer uma solda Com bastante qualidade Que é o maior motivo De problemas Nas montagens Do tiro Noventa e nove E do cento e vinte e nove Ok? Então vamos lá Já soldamos Olha só Como ficou aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá Tá vendo? Muito bem soldado E aqui por baixo Você vê que o estanho Chegou a atravessar Aqui Nos dois pontos Então É uma solda Que ficou Bem Bem Arrumadinha Aqui De uma boa qualidade Legal? Aí o que nós vamos fazer? Eu vou soltar aqui E eu vou pôr Na direção Aqui Deixa eu soltar Esse carinha Aqui Né? E nós vamos Colocar O nosso Conector Aqui O nosso O nosso Esc Na posição Correta Já Tá? Já Encaixa Bem aqui Ele é meio Chatinho Aqui Porque Que eu falei Né? Ele custa Cento e vinte e nove Dólares Então Não dá pra ser Aquele frame Perfeito 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 De tudo muito fácil Legal? Bom Feito isso O que nós vamos fazer? Preciso colocar agora A bateria Colocar Montar tudo? Não Não precisa Agora você vai ter que ter muita atenção No que? No colocar os fios aqui Pra soldar Bom Agora eu vou pegar E pra ficar bem fácil Né pessoal? Já que tá aqui Pra ficar bem fácil Vou pegar aqui o motor dois Que que você precisa ver? Checa se os fios aqui Tá vendo? Os fiozinhos aqui Estão bem soldadas As pontas Tudo direitinho Se não tá muito grossa Se tiver muito grossa Passa um pouquinho O seu ferro de solda Tira o excesso de solda Porque ele tem que ficar Fininho aqui E entrar nesses Nesses buracos aqui Deixa eu virar todos os outros Pra baixo aqui Pra ficar mais fácil De a gente continuar Ok? Pra entrar aqui Nesses buracos Ok? Então vamos lá Vamos pegar dobrar aqui Ó A gente Dar aquela dobradinha No fio Pra que ele consiga Entrar bem tranquilo Lá no No nosso ESC Né? E olha só Vamos pegar aqui ó Encaixar de baixo Pra cima Vamos pôr todos já Deixa eu ver aqui ó Por todos aqui Da mesma maneira Que nós fizemos O A solda do Conector XT60 Tá pessoal? Vou encaixar os três aqui Eu vou encaixar os três Só pra ver se dá Distância Dá Beleza Mas a gente faz um De cada vez Tá bom? Uma coisa bacana De você fazer Deixa eu Tirar aqui Uma coisa bacana De você fazer É você alinhar Aqui ó Deixa eu Pegar aqui tudo Você pega E alinha bem Os fios aqui ó Pra ficar Bem Correto Aqui tá Então você saber Qual que é um E qual que é outro E tudo mais Tá? Deixa bem Flat aqui Esse 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 cabo Pra ficar Ele bem Espalhado Bem espalhado Aqui Tá? Então vamos lá Deixar bem Espalhadinho E esse daqui É o meu primeiro Ok? Tá aqui o primeiro E eu vou Encaixar aqui embaixo Né? De baixo pra cima Né? Deixar ele bem Preso Tá? Tá aqui bem preso E a mesma coisa Aqueça O O conector Aqui né? O terminal E vá Colocando solda Aqui a solda Mais importante Que a gente tem Do Do drone Tá pessoal São poucas as soldas Então vamos fazer Bem caprichado Né? Você tem que fazer Colocar Estanho suficiente Aqui pra ficar Uma bolinha E o mínimo Possível De ponta Tá pessoal? Olha só Deixa eu ver Se eu Consigo mostrar Aqui Aí ó Tá vendo Sem pegar Em mais nada Deixar O mínimo Possível Tem que ser Uma solda Muito caprichada Aqui Aqui você Precisa Caprichar Bem na solda Tá bom? Então vamos pegar E vamos fazer As outras duas Aqui E daí eu tento Mostrar melhor Aqui pra vocês Tá? Deixa bem Posicionado Aqui Né? Fazer a solda Bem caprichada Porque aqui É onde Você não Pode errar Tá? Uma dica Pra fazer Aquela famosa Bolinha Da solda Né? O que você vai fazer? Deixa eu fazer Uma mais lentamente Aqui O que a gente Explica lá No curso Tá? Você encaixou Aqui Tudo que você vai Soldar Encaixou Você puxa O ferro de solda Pra fora Do conector Tá? Deixa eu limpar Aqui Então vamos lá Vou aquecer Aqui O meu conector Certo? E vou colocando Estanho Pode colocar Sem dó Não tem problema Depois você puxa Pra baixo E pra fora Pra quê? Pra você não Fazer ponta Tá? Tem que notar O seguinte Deixa eu Tentar dar outro Zoom aqui Pra ver se pega Melhor aqui Aí ó Tá vendo? Essa daqui ó Ficou muito alta O que que eu vou Precisar fazer? Pegar o alicatinho E cortar a ponta A gente não pode Deixar muito próximo Uma da outra E nem com ponta Tá? Então vamos lá Pegar o alicate E vamos dar O acabamento Nisso daqui Ok? Deixa aqui ó Corta O excesso Não deixa Cair estanho Aqui em cima Depois que cortou O excesso Vem com o ferro De solda aqui E arredonda Essa solda Pra não correr O risco De ficar Nenhuma pontinha Beleza? Beleza pessoal Então ó Bem simples Tá? Não sei se vai dar pra ver É bem simples Ficou bem legal aqui Aí o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse cabo Né? E vou deixar ele No jeito Aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tô Sendo bem Bem tranquilo de mostrar Deixar ele bem No jeitinho aqui Tá? Então olha lá Deixa eu tirar aqui Ele A câmera Acaba focando No quadriculado Do fundo Tá bom? Bem caprichada Essa solda Tá bom pessoal? Eu vou fazer Os outros três E a gente já Continua o vídeo Bom pessoal Já tá tudo soldado aqui E eu vou dar uma dica Pra vocês Já dei na última montagem De uma maneira De vocês verificarem Se a solda Ficou boa Você não tá deixando Nada em curto Tudo mais Mas né? Celular todo mundo tem Pega o celular Põe na função De câmera E dá um zoom E olha lá Pra ver se tá bom Tá? Se a solda Não tá Pegando Entrando em curto Com nenhum outro componente A luz não tá muito favorável Aqui Pra gente olhar Mas confere Ver se a solda Tá boa Eu já vi Que essa daqui Tem uma Uma Como é que fala? Opa Deixa eu pegar aqui Tá difícil de chegar Deixa eu voltar aqui Ó Essa daqui Tem essa ponta Aqui ó Opa Cadê? Aqui ó Essa pontinha Que tá no meio da tela Isso daí Não é legal de ficar Já expliquei Várias vezes Então o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui Com o Opa Vou vir aqui Com o ferro de solda Vou achar Aquela pontinha Que tá Pra dentro Tá vendo? É a segunda Perna ali né E vou Tirar Né? Tira a pontinha Tá vendo? Os outros não tem Tá tudo redondo Aqui na terceira Ali ó Também tá um pouquinho Pra baixo Pega ali ó E tira Confere todas Olha de perto Vê se não tem Nenhuma antena Que é o que eu falo Porque é o que mais Faz dar problema Nesses Esques Tá? Então tira Vê se tá tudo redondinho Olha só que beleza Que ficou Não ficou muito centralizada A imagem aí Mas dá pra ver legal Tá bom? Então isso daqui É o que a gente tem que fazer De solda Nessa parte Tem mais uma outra Solda Que nós precisamos fazer Que é na controladora Tá? Só que antes de fazer Eu vou aproveitar Pra mostrar a controladora Com todos os periféricos Já colocados Ok? Então lá na controladora Nós temos o que? Cabinho Pra ligar Já tudo pronto E preparado Diretamente na câmera Vocês vão ver Que é um cabo Que tem Num terminal Que só encaixa Na câmera Um fio Vermelho Preto Tem Pula Um Né? E depois A gente tem O O fio Do vídeo Tá? Então é vermelho Preto E amarelo E ele vai conectar Olhando na controladora Vai conectar Aqui de frente Tá bom? Depois nós temos A conexão Do VTX Tá? Não tá configurado Aqui Smart Audio Depois nós vamos fazer Os upgrades Nesse drone E nós vamos colocar Tá? Tá aqui O VTX Que você tem O cabinho É igualzinho De uma ponta Pra outra Não tem problema O GPS Também É um conector Menor Só vai servir O dele ali Né? E ele vai ligado Aqui Onde tem o TX1 E o RX1 SDA SCL Se a gente quisesse Colocar uma bússola Aqui Mas é o que a gente Não tem o compass Ok? E depois um outro terminal Que vem com uma conexão De servo Que é pra que a gente Possa colocar Aqui no receptor Ou seja Aqui vai colocar O nosso receptor Eu vou E depois É esse cabo Flat aqui Que é o que nós vamos Ligar Diretamente aqui No nosso ESC Ok? Não tem Segredo Tá pessoal? Só encaixam Os fios De maneira correta Não tem como Conectar De maneira Errônea Ok? Então se você Olhar Na sua placa Então tá aqui Olhando A controladora De frente Ela tem uma setinha Aqui embaixo Né? Tem uma setinha Aqui Então Aqui Esse conector maior É o que a gente Liga no ESC Esse conector Que também vai pra frente Lá do drone É onde a gente Liga a câmera Esse primeiro Aqui Do lado direito Na parte Pra frente Né? É onde a gente Liga o VTX Né? O transmissor De vídeo O de baixo É o que nós Vamos ligar No GPS É o único Que tem quatro Fios aqui E depois Sobrou o último Aqui Que é o Transmissor Ok? Mas no manual Também tem tudo Detalhadinho E tudo explicado Os cabos Não são Intercambiáveis Então não tem Como você Ligar de maneira Errada Não tem como Você fazer nada É só aquele Que encaixa mesmo Tá bom? Isso é bem simples Não tem como Fazer errado A única coisa Que talvez Dê pra gente Trocar alguma Coisa É esse daqui Do GPS Com o VTX Ok? Mas não Tem como Fazer errado Porque a gente Vai conectar Ele aqui Na parte De cima Tá? Do VTX É na frente E o do GPS Na parte De trás Só isso daí Só que o que Que nós Precisamos fazer Deixa eu Desconectar Tudo aqui Pra ficar Mais fácil De mostrar Pra vocês Nós temos Que escolher Qual tipo De Protocolo Que nós vamos Usar No nosso Receptor Eu vou Usar O S-Bus Ok? Então aqui Embaixo Eu vou Colocar No manual Aí no manual Você vai Ver aqui É um Jumper Que tem Aqui Embaixo Deixa eu Dar zoom Aqui Com a câmera Do celular Pra ficar Mais fácil De vocês Verem Ok? Vamos lá Deixa eu ver Se eu vou Por aqui Mais pra frente Tá? Olha lá Vou dar um zoom Bem grande Aqui ó Tá vendo Que vocês Tem aqui Embaixo Desse Deixa eu Ver aqui ó Deixa eu pegar Aqui com a outra mão Desculpa Da balançada Aí Ficaram os onzo Estão vivos O que que acontece Tá vendo Aqui ó Que você tem Nesse conectorzinho Aqui ó Tem três terminais Aqui né Aqui do meio É o que você vai ligar Soldar junto Com o S-Bus Pra usar S-Bus Ou aqui no meio E pro lado Que você vai soldar Ou PPM Ou DSM Ou iBus Nós vamos soldar Esses dois aqui juntos Ok? Que esse é o que vai funcionar O RC Então é bem simples Tá pessoal Fazer um jumpzinho De solda aqui Eu vou fazer E eu já mostro Pra vocês Ok? Eu já soldei ali A seleção Olha lá Só que ficou Tá vendo Uma outra dica Pessoal Tá vendo Ficou tudo sujo Ali em volta O que que é isso aí Isso aí é fluxo De solda Lá no curso O que que nós fazemos Pessoal Lá no curso Nós damos Um kitzinho Pra todo mundo Que é o que Álcool isopropílico E uma Escova de dente De cerda macia Limpa A sua placa Não é só Espirrar aqui Deixa eu dar Um zoomzinho aqui Espirra E passa A escova É lógico Ele não vai tirar Aquele amarelado Do queimado Do ferro de solda Ali no cerigrafado Da placa Mas vai tirar Toda Aquela Aquele fluxo De solda Que tem junto No ferro de solda No meio do estanho E já vai melhorar muito A qualidade Então Sempre que você Fizer uma solda Dá uma limpada Depois Olha só Como melhorou Tá vendo Olha lá Não tá em contato Que sobraram Colocada nos fios Né E ó Já Conecta tudo Aqui Pra poder Fixar A nossa Controladora Tira o fio Aqui pra não Ficar Preso Tudo pra não Ficar no caminho Né Deixa eu Ficou aqui Pensando Deixa eu pôr um pouquinho Mais pro lado Aqui pro centro Pra não Prender em Absolutamente Nada Né Porque mastigar Um fio desse aqui Aí às vezes Você Perde toda Todo o seu trabalho Legal pessoal Já colocamos aqui Tá beleza Isso aqui O que mais Que nós temos que fazer Junto lá no kit Vieram mais Quatro standoffs Vamos colocar também Mais esses outros Quatro standoffs Aqui Porque aqui em cima Nós vamos Conectar O VTX Certo E vamos conectar O nosso VTX Ok Lembra que A gente tinha O VTX era o único Que tinha Um lugar específico Que era este daqui Ó Não tinha como errar Né Que é o primeiro aqui Então vamos conectar O cabinho do VTX Aqui no meio E vamos ligar o VTX Com o conector Para frente Tá Porque na parte traseira Nós vamos Prender O O O Pigtail Ali do Do Nosso VTX Ok Passou ele para cá Aí você vem com as quatro porcas E Que tem ali no kitzinho Você coloca As porquinhas aqui Aí o que mais Que nós precisamos Ligar A nossa Câmera Né A câmera Qual que é a posição dela É muito simples Tá pessoal Com escrito aqui Do jeito que você Consiga ler Então nós vamos Conectar aqui na parte Da frente Né Aqui Não tem como encaixar Invertido E a câmera E a câmera vai ficar Aqui em cima Legal Então a câmera Já tá ok Depois nós temos aqui O nosso Cabo Do receptor Que nós vamos colocar Separado Vou ter um vídeo Só para falar do receptor Ok E o nosso GPS O GPS eu devia ter passado O cabinho dele Aqui antes Né Mas dá para passar Por aqui também Já dá para fazer isso E conectar Aqui na Controladora Legal Joia O GPS nós vamos Colocar ele Num cantinho Dele Bem aqui embaixo Depois a gente erga Esse capacitor aqui E nós vamos fixar O GPS aqui atrás Tá Não precisa se preocupar Não tem bússola Não tem compas Então não precisa Se preocupar Com a posição Alinhamento Orientação Nada É tudo Um único Uma única posição Ok Depois o que nós vamos fazer Pessoal Eu já estou aqui Com o plate superior Montado Né Que é só pegar aqui Aquele plate E parafusar Nesses Tubos de alumínio Né Que eles são mais altos Aqui ó A gente vai Colocar Certo E O que que eu preciso fazer Pegar minha antena Aqui a minha antena Tiro Essa porca Aqui Certo Vou tirar E vou passar Ó Ele vem com esse Essa pecinha Aqui ó De Impresso Em 3D Você vai pegar E colocar aqui no meio Ó Ok Eu não sou muito Fã disso daqui Que isso daqui Para depois você Parafusar É uma desgraça Nós vamos ter que Diminuir isso aqui Que isso daqui É algo que Não deu certo Né Isso aqui não tem como Você prender a antena Depois aqui ó Tá Então isso daqui É algo que está bem Como que eu vou dizer Bem mal feito Né Só consegue colocar Sem a antena Sem os parafusos aqui Senão a antena Não prende lá Né Vamos colocar aqui Com a antena E usar a antena Para travar O O Conector aqui Tá O ideal é você Colocar aqui Depois um outro Tá vendo Ele vira Você não consegue Apertar bem Né E fazer o que Conectar O pigtail Aqui O cabinho No VTX Aqui Certo Pode conectar aqui E lembrem-se Não tirem As antenas Ok Não tire a antena Porque se você Ligar a bateria Aqui depois Blá blá Porque está com O VTX Já ligado Certo Eu vou pegar A bateria ali E a gente já vai testar Se está tudo Funcionando Beleza Nós vamos colocar Os standoffs Né Estava montado Mas fica mais fácil De colocar desmontado Para isso O que nós vamos fazer É pegar quatro parafusos Certo Ó Eles entram Aqui E a gente vai Rosquear Esses standoffs Aqui Ó Tá Beleza Um Não precisa apertar ainda Parafuso agora Só tem parafuso Do mesmo tamanho Então não tem Que se preocupar Com o tamanho De parafuso Ok Então está aqui E aqui na parte Traseira Eu vou desconectar Aqui o cabinho Do 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 receptor Porque a gente Não vai usar Agora Agora né E aqui na parte De trás O que nós vamos fazer Passar O Conectar Ligá-lo Aqui também Ó Vamos ligar Aqui ó Passar através Do Deixa eu ver Se cabe Se cabe Aqui ó Eu ergui O capacitor Aqui Não vai caber Então nós temos que Abaixar um pouquinho O capacitor Aqui E da mesma maneira Prender Esses dois Aqui por baixo Tá Tem nada De mais Também Bem tranquilo Certo Só Parafusar Tudo aqui Opa Tudo montado É um pouquinho Mais chato Mas também Nada de outro mundo Ok Vamos lá Passar tudo aqui Pegar o último Ok E vamos Conectar E Parafusar Aqui O último Beleza Tá aqui E aqui atrás Nesse espacinho Aqui É normalmente Onde se coloca O GPS Nós vamos analisar Depois Se há necessidade De colocar Em outro ponto Eu coloquei aqui Antes Não passei por dentro Aqui o conector Vou ter que Tirar e passar de novo Tá Depois nós vamos ver Se Há necessidade De colocar Em algum outro ponto Enfim Melhorar Eu já vi Algumas modificações O pessoal colocava O GPS Aqui por cima Né Pra ficar mais Mais Fácil de De voar Né Mais fácil De sintonizar Os satélites E Depois a gente Vê isso daí É bem simples Tá Tem uma Uma fitinha 3M De dupla face Aqui Nós vamos colar Na parte de baixo Aqui ó E Conectar aqui Ok Vamos Vamos Já Prender o GPS Aqui Tá preso Não tem frente Não tem traseira Você não precisa se preocupar Com isso aqui Agora Tá Bom Dando continuidade O que nós precisamos Agora Dos dois Suportes De prender A câmera Que a gente vai usar Para parafusar a câmera Que são esses dois Aqui Vale lembrar Que a câmera Fica virada Para cima Então é com essa Esse calombo aqui Para trás Ok Então nós vamos Prender aqui Né Encaixar aqui Pera lá Encaixar melhor aqui Para ficar mais fácil Encaixa um Um lado E o outro aqui Do outro Certo Opa Tá de ponta cabeça Desculpem Ok Vamos encaixar aqui Tá aqui E depois nós vamos vir aqui Com o nosso Plate superior E nós vamos encaixar Ele aqui Lembra de deixar O cabo da câmera Tá pessoal Passando aqui Por dentro Para ficar mais fácil Depois de você De você colocar Para você não precisar Tirar A câmera do lugar Ok Aí não tem nada De dificuldade São só quatro parafusos Nós já vamos Fixar a câmera E já Terminamos Essa parte Da montagem aqui Ok Tá aqui Só encaixar a câmera Aqui por dentro E aí você tem Três Três furos Ali ó Tá vendo Um central E dois na lateral Nós temos aqui ó Ele veio O kit veio Com quantos parafusinhos Com quatro parafusinhos Esses menores Aqui A gente vai prender Um no centro E dois Nas extremidades Deixa eu pegar Uma chave philips Aqui Que fica mais fácil A chavinha philips Fica bem tranquilo De prender O mais chato aqui É acertar o meio Ali do parafuso Colocou um Vamos colocar do outro lado Aqui também Depois nós vamos ajustar O ângulo da câmera Né Com a mais Exatidão Aqui ó Tá Então aí Como vai ser Um cruiser Vamos dizer assim Né A gente não precisa Ter tanto ângulo Na câmera Beleza Então Vai ser mais Tranquilo Agora aqui O que que falta Pessoal A gente fazer Falta colocar o receptor Receptor Eu vou colocar No outro vídeo Porque Senão esse aqui Vai ficar muito longo Tá Mas esse cabinho Que a gente havia Desconectado Já estava lá Na controladora E ligar no receptor Aqui E tudo mais Tá bom O que que falta A gente fazer aqui Eles mandaram Uma série de Cinta Eleman Né De Tire Up De Zip Tire Cada um dá um nome Elas são bem compridas Aqui E é só pra gente Prender aqui Os cabos Aqui dos motores Tá Coloca duas Em cada um aqui Ó Certo Só pra não ter Problema Já vamos colocar Duas aqui Ó Eles mandaram Quantas Não mandaram tantas Mas eu vou colocar Duas Qualquer coisa Depois eu pego De outro Modelo Que eu tenho Aqui embaixo Tá Não tem Nada demais Isso aqui Vende tudo Que é loja de elétrica De E tudo mais Não tem problema Tá A gente prende aqui Todos os outros Vamos ver se está tudo Funcionando Aqui Dá uma olhada Se não ficou Nenhum Resquício De estanho Aqui nas soldas E tudo mais E está Montadinho O nosso drone Eu vou pegar Uma bateria Pequena Que é uma 4S De 850 Não é Que nós vamos usar Mas vamos ligar Para ver se nada Pega fogo Tudo Perfeito Beleza pessoal Então Montagem básica É por esse Aqui que a gente Vai fazer Depois No próximo vídeo Eu faço A instalação Do receptor E daí a gente Vai passar Para as configurações Beleza pessoal Então eu só espero Que vocês tenham curtido Um abraço E até o próximo vídeo Tchau